Boa tarde, meu povo. Estamos de volta à AVEP, depois de um período aí devido às festas tradicionais de Poções, festa do Divino, o primeiro campeonato das Escolinhas de Poções e região estão de volta neste sabadão, 3 de junho de 2026. Aqui ao meu lado, Guimar Brito, que vai falar desse retorno aí, Guimar, e também, se quiser, dos parceiros que estão colaborando. Boa tarde. Boa tarde, Carlito. Boa tarde, ouvintes aí da emissora CJ. Ponto net. Ponto net. Carlito, hoje nós estamos reiniciando, sim, a competição do campeonato das Escolinhas, onde teremos hoje, na Sub-12, o primeiro jogo entre as equipes da Crias da Base do Olho d'Água, enfrentando a equipe da atletas da Base aqui da Cidade de Poções. E logo após este jogo, teremos, criando a base do Olho d'Água, enfrentando novamente a Sub-14, dos atletas da Base aqui também da Cidade de Poções. Muito bem. Então, nesse retorno aí, vamos ter jogos aos sábados e aos domingos, e no sábado apenas dois jogos, um jogo do Sub-14 e um jogo do Sub-12. É isso? Com certeza, nós teremos hoje o Sub-12 e o Sub-14, como já foi anunciado. Amanhã teremos quatro jogos, sendo dois da Sub-12 e dois da Sub-14, para fechar assim a tabela desse último final de semana. Com certeza, a partir de agora, todos os domingos e todos os sábados, teremos a rodada do campeonato das Escolinhas aqui no Clube da Vé. Muito bem. Lembrando que os jogos acontecem no domingo, às nove da manhã e às dez horas da manhã. Então, todos estão convidados aí para participar do primeiro campeonato das Escolinhas aqui de Poções. Valeu, Guimar. Obrigado pela participação. Se quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu que agradeço a você, Carlito, por estar aqui cobrindo mais este campeonato aqui da nossa associação. E, como você já disse, estamos aqui convidando todos vocês a estar participando conosco, a partir de hoje, jovem sábado, a partir das 15 horas e no domingo, a partir das nove da manhã. Então, você é o nosso convidado a estar prestigiando essa garotada aqui da cidade de Poções e das regiões do Círculo Vizinho. Muito obrigado, Carlito. E não se esqueça, viu? Vem aí no dia 17 a grande festa da VEP, o São João antecipado com Pascoal Meira, Luciano Gouveia e Rubens da Bahia. Contamos com você. Muito bem. Rolou a bola aqui para o Sub-12 de Crias da Base e Olho d'Água, Crias da Base do Olho d'Água e Atletas da Base. Vamos fazer algumas imagens. Vocês vão conferir aqui também no canal Carlito B. Santos no YouTube. Bola rolando para o primeiro tempo de Crias da Base e Olho d'Água e Atletas da Base. É só o primeiro tempo. Vamos acompanhar aqui alguns momentos, alguns momentos desse primeiro tempo apenas, que temos outro compromisso. Crias da Base e Olho d'Água e Atletas da Base. Tentativa aí dos atletas da Base. Continua tentando. Olha o chute, bom chute, mas chegou nas mãos do goleiro e já joga para frente. É a vez do Olho d'Água e Atletas da Base. Tira a Zaga. Tocou essa bola na área, passou direto, é só lateral. Olho d'Água e Atletas da Base. Chega a marcação. Vira o jogo, quem chega, tocou. Atletas da base tentando, fizeram a falta ali, falta perigosa que favorece os atletas da base, de azul e vermelho, cobrança, bate na barreira e volta. Bate e rebate ali pelo meio, olho d'água tenta o ataque e a zaga tira, é lateral, vai jogar essa bola na área mais uma vez, chega na mão do goleiro, ela escapa, é esse canteio, esse canteio que favorece é o Cris da base, cruzamento para ninguém. Atletas da base tentam sair, quem chega tira dali, atletas da base tentam e a zaga tira mais uma, é lateral. Vai jogar essa bola na área, para ninguém, olha a tentativa de longe, defende o goleiro, ela vai para a lateral, lateral que favorece é o olho d'água, Crias da base, novo escanteio, escanteio favorece é o Cris da base, olho d'água, jogou na área, quem sobe de cabeça para fora, jogou na área, quem sobe de cabeça para fora. Atletas da base tentam, camisa 10, chutou, defende o goleiro, camisa 10, chutou, defende o goleiro. Vai jogar essa bola na área, tentou, tira a zaga mais uma, olha a chance do atletas da base, atenção, olha a chance do atletas da base, atenção, para fora, pede uma grande chance aí, os atletas da base, tenta mais uma vez, atletas da base, chuta para fora. Atletas da base, atletas da base, e Crias da base, olho d'água, 0x0, primeiro tempo, só vou poder acompanhar o primeiro tempo, porque tem outro compromisso. Depois desse jogo, teremos o sub-14, também Crias da base, olho d'água, e atletas da base. São os jogos deste sábado, amanhã, mais jogos, a partir das 9 horas da manhã. Escanteio que favorece o Crias da base, olho d'água, tirou parcialmente, voltou no jogador que fez, chutou o escanteio, tira, a zaga parcialmente, tira dali, e agora vai dar contra-ataque, 2 contra 3, saiu, é lateral, ou é escanteio, acho que é escanteio, é escanteio, olha aí, já cobrado, vem, chega, o goleiro tira parcialmente, fica com ela, 0x0. Atletas da base, tenta mais uma vez, roubar a bola dele, é lateral, essa bola na área, pode ser a última chance, quem tira, fica ali com atletas da base, ainda, tá com ela, vai tentando, chuta, vai tentando, chuta, na mão do goleiro. Crias da base, olho d'água, tentando, e ela vai saindo, é escanteio. Mais um escanteio que favorece o Crias da base, olho d'água, quem sobe, quem sobe, para fora. E a zaga do Crias da base, olho d'água, tira mais uma, é escanteio, quem vai para a cobrança, camisa 10 na cobrança, quem chega, tira de cabeça, aí o juiz marcou alguma coisa ali, marcou falta de ataque. Final do primeiro tempo, Crias da base, olho d'água, 0, atletas da base, também 0. Ficamos por aqui, não vamos poder acompanhar o segundo tempo, nem os outros jogos, porque temos outros compromissos. Vamos tentar amanhã, no domingão, dia 4, fazer mais imagens aqui, do primeiro campeonato das Escolinhas de Poções e Região. Organização Guimabrito. As imagens no oferecimento do triocj.net, web rádio, blog, carro de som e gravações. A gente volta, então, numa outra oportunidade. Valeu, gente! Para fechar, como não podemos acompanhar o segundo tempo do jogo e os outros jogos, o Guimar mandou as informações, e temos aqui, portanto, os jogos deste sábado, dia 3 de junho. Resultados, então, sub-12, Crias da base, olho d'água, 2, atletas da base, também 2. Já no sub-14, o Crias da base, olho d'água, venceu o atletas da base por 3 a 2.